Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, já estou aqui de novo no sítio Eva Moura, né? Para fazer a cisterna da capela, gente, olha só. Hoje vai ter uma cisterna maravilhosa e também quero agradecer ao canal Enigmas, Histórias e Contos por sempre estar aqui fazendo essa alegria, dando essa força, melhorando a qualidade de vida do pessoal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal Enigmas, Histórias e Contos e vou convidar todos vocês para passar lá, se inscrever, comentar, deixar um joinha para fortalecer. E aqui está a equipe de André, aqui está José, José é o representante da turma hoje, né José? Estamos aqui para fazer essa cisterna. Mais ou menos que horas, José? Que nós vamos entregar essa cisterna. Nós estamos começando às quatro horas, às quatro horas. É, às quatro horas está pronto, né? É isso aí. É, depende de tudo estar certinho, né? Então é isso aí. E vamos que vamos, meu povo, que tem muita coisa, tem muito trabalho para nós trabalhar hoje. Gente, aqui está só um aperitivo para o almoço, viu? Olha só, gente, vocês vissem o tamanho que esses frangos, viu? Aqui já está o foguinho aceso, né, comadre? Com certeza. Você está muito feliz, né, gente? Bom dia, gente, pois é, porque estou muito feliz. Graças a Deus que a gente vai fazer essa cisterna aqui e recebemos. É mesmo, é mesmo, gente. E aí, tu acha que precisava dois frangos dele? Não é frango não, gente, é um estouro. É muito grande. Olha, gente, o tamanho. Arriba aí, comadre. Gente do céu, olha só o tamanho, pelo amor de Deus. Ela, gente, ela tem cada frangão desse, né, no terreiro, né? E... Outro aqui também. Pois é, mais outro frango. Gente do céu, é carne até umas horas. E ela está muito feliz com essa... Gente, desde ontem que eu estou aqui, né? E ela está muito, muito feliz, né? E todo mundo. Estou, graças a Deus. Estou muito feliz com essa cisterna. E é só dizendo, será que se vai dar com a Marvaneta? Será que se vai dar? Eu digo, dá, minha filha. Nossa, mãe. Né? Porque é muita gente, mas também é muita carne, gente. Um frango desse tamanho aí. Comadre, é do seu mesmo, do terreiro, né? É. Aham. Nossa, mãe do céu. E é bem novinho, gente. Não é galo não, viu? Ó, cadê o esporão dele? Não tem ainda não, tá bom? Está começando a sair. É novinho. É frango mesmo, né? E quem lembra de Comar Socorro, que também ganhou uma cisterna. Comar Terezinha foi lá e fez, ajudou ela, pois hoje ela chegou cedo aqui para ajudar, né, Comar Socorro? Comar, né? Tem que ajudar mesmo, porque quem ajuda merece ajuda. Isso, é mesmo, comadre. É desse jeito, Bí. E aí nós temos que ajudar o Dúlio. Graças a Deus, eu fico muito feliz, né? É. Eu fiquei feliz nesse dia, ela agora recebeu também. É mesmo, comadre. É, só felicidade mesmo. Para fazer o almoço, Deus quiser. É mesmo, e é a lenha, né? Comadre, olha o tamanho do fogo, viu? Eita, que essa aqui levantou também, gente. Já está aqui cuidando. E aí, Debrinha? E aí, bom dia. Pois é, gente. Também está aqui. Eita, a janela fechou. Também está aqui, na maior alegria, cuidando, né? Já levantou, cuidando das coisas, Debrinha, gente. E é isso. Muito feliz mesmo, né? É mesmo, Debra. Muito bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, gente. E aí, acabada, se Deus quiser. 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 Aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha só. Aqui é uma galinha de capoeira assada no forno, a lenha, viu? É isso. É uma galinha de capoeira assada. Você viu isso? Tanto que está suculenta, assada no forno. Ficou uma maravilha. Eu não tinha experimentado ainda, né? Que uma Terezinha não assava para mim. Mas agora, por dentro, ela vai assar. Toda vez que eu vim, né? E aqui é aquela carne de pó, de sequinha, sabe? No molho, gente. Ficou uma maravilha se vocês vissem. Nossa, mãe. Aqui é essa comida com uma Terezinha. Quem conhece já sabe. É só coisa boa. Muito gostoso, gente. Aqui é aquela abobrinha, né? Que a gente chama que bebo de abóbora, sabe? Muito bom. Aqui um vinagrecinho. E aqui aquele macarrãozinho, né? Que sempre acompanha o nosso almoço. Gente, agora aqui é o feijão, viu? Nossa, mãe. Feijão de corda. Aqui é a galinha de capoeira. É no molho também. Que está uma maravilha, meu. Meu povo do céu. Aqui a gente se esbalda, não é brincadeira não, viu? Muito bom. E aqui é o arrozinho, né? Sempre a gente come muito arroz aqui no sertão. E pronto. Aqui é a hora do almoço. Pois é, gente. Aqui já está... Já foi entupido aqui o buraco. Falta fazer o resto do reboque aqui de fora. Está toda amarrada no arame. E aqui por dentro já está rebocado, né? Feito o piso dela aqui. E... Toma. Agora é a cobertura que vai fazer. Ô, ô, Carlos. Ô, mãe. Quantos dias aqui pode botar água? Da manhã, contando quatro dias. Ah, da manhã, contando quatro dias, pode colocar. O dia que hoje não conta, não. Ah, tá. O dia que está fazendo não corre, não. Ah, tá certo. Só corre o dia que já está terminado. Hum. Que o material está secando, né? É. É verdade. Então, está certo. E a garantia é de quantos anos? Rapaz, o ano está há dez anos. Dez anos de garantia, né? É. O patrão nosso está há dez anos. Então, é isso aí. É um serviço bem feito, gente. Qualquer dúvida, é só ligar para o André da Cisterna. Vamos caçar, mesmo, e armar. Montar a cobertura. Aqui já estão finalizando a Cisterna, graças a Deus, né? É uma luta e tanto. É uma equipe grande, graças a Deus. E aqui também, muita gente está ajudando aqui. A comunidade inteira veio. Quem pôde comparecer, veio aqui, deu uma força. Aqui também tem as mulheres, tudo observando. Todo mundo feliz, gente. Foi uma luta fazendo almoço. Tudo é uma festa. Aqui, hoje, eu vi festa no dia dessa cisterna. E aqui está meu cunhado. Aqui, o marido com uma atrizinha. Pois é. É. Aqui vai ser muito bom. É uma benção aqui. Aqui vai ter água da chuva, para encorrer. Vai ter aquela água da chuva. Mesmo assim, antes da chuva, mas já tem um assistendo. A gente já pode, né? Já pode botar uma água. Já pode botar uma água. É. E vai servir muito aqui para a comunidade, né? Vai, compadre. A gente agradece muito, muito. De coração mesmo, né? E aí agradece tudo, porque... A gente tem ajudado, né? A comunidade. É mesmo. A pessoa que enviaram, que adoraram. Tudo aqui, a gente está feliz. Pois é, foi o canal Enigmas, Histórias e Contas, compadre. Do meu amigo, do nosso amigo Francisco Coelho, viu? Que doou essa cisterna para cá, viu? E eu sei que é de grande serventia essa cisterna aqui. Porque eu vejo, compadre, a dificuldade de tudo aqui, né? Por água. Tudo aqui é difícil, mas a água é uma coisa que é essencial, gente. Tem que ter água. Para tudo a gente precisa de água, né, compadre? Com certeza. Primeiramente, a água, né? A água, primeiramente, a água e depois, né? Nem de rastora, vem a comida, né? É. Principalmente a água. Aí tem um depósio aí onde colocar água, mesmo que não ficasse a chuva, não esteja na época da chuva. Mas a gente está arrumando a água, já terminando colocar, já é mais. É, sim. E aí, aqui, foi uma desca grana aqui. É um ajudo grande mesmo, aqui. A gente está querendo. Eu também acho, compadre, é muito... Eu também fico muito grata, então é isso aí. Vou procurar essas meninas aqui, o que elas acham. Então, aqui, todo mundo feliz, vindo, né, Bedrinha? Todo mundo aqui. Aqui está a Vandé, gente. Essa aqui não estava no dia da cisterna, mas hoje ela está aqui, observando, né, Vandé? É minha amiga aqui também, vizinha, de com a Terezinha. Nossa, vizinha. E aqui está com a Terezinha, gente, muito sorridente, muito feliz. Hoje ela cuidou de frango, ela matou tudo, né, fez carne de boda, ela fez tudo. Mas com um sorriso no rosto, como se estivesse muito feliz, né, comadre? Estou muito feliz mesmo. Eu vou... Deixa eu me sentar aqui um pouco também. Gente, eu também estarei sentando aqui, para eu bater um papo aqui com elas. Então, comadre, deixa eu ver se eu estou te vendo. Estou... Deixa eu falar. Eu estava lembrando dia desse, do dia que você levantou, acho que não foi só uma vez, não, acho que foi várias vezes que você levantou. Naqueles anos de seca, aqui no sertão, que secou o açude e que você via o jegue vir bater nos seus baldes, nas suas coisas, como se estivesse pedindo socorro, né, morrendo de sede, você levantava e tirava uma aguinha e botava para eles beberem. Não é isso? Foi. Foi, com certeza. É... Tu lembra o ano aí que foi, que aconteceu? Sim, 2013. Foi? 2012, 2013, tudo aconteceu isso. Pois é. Pois é. O açude secou, né? O açude secou, aí não tinha água em redor do jeitinho, aí tem muito jegue. Tem muito jegue solta aí, viu? Aí, desde que foi uma jumenta, sabe? Foi só uma jumenta que veio, na primeira noite. Aí, minha filha, parece que ela bebeu água, aí foi e chamou as amigas, os amigos deles. É, é. Na outra noite... A vinha defombocado. E aí, tu deu água assim meio. Nós gravávamos e dava isso. É, é. Pois pronto, é isso que eu quero falar. Agora, o açude secou de novo, né? Dizem que cavaram um poço, mas aí ninguém sabe até que dia vai dar água. Ou esse poço, né? Ninguém sabe. É. Porque quando seca, é porque secou na meio. Sim. Então, eu vou pedir aqui a você, se um dia acontecer de você ver o jegue por aqui, você pegar e dar água da capela, a água da cisterna da capela, porque é igual, você tá fazendo caridade a uma pessoa, a um ser humano que esteja muito necessitado, com muita sede, viu? Aham. Então, eu vou deixar aqui claro, aqui nesse vídeo, se aparecer o jegue com sede, você dá água com a água da capela, tá bom? Tá bem, dou mesmo. Então, está bom. Porque aí vai... Tendo água aí na cisterna. Vai ter. E desaparecer com sede. Pois é. Porque até agora ainda não apareceu, né? É. Porque eles vivem no mato. Jegue é bicho que vive no mato. É, com certeza. E aqui tem muito. Muitas vezes eu ando aí, quando eu vou de carro aí, às vezes... Tem, é porque eles só chegam mais chegar, eu só gosto de vir mais à noite. É, eles só vêm à noite com medo, né? Do pessoal. Do medo de gente. Mas é assim mesmo. E hoje eu fico muito feliz, né? Por poder estar aqui fazendo, né? Junto com vocês, vivendo essa alegria, vivenciando tudo isso. Pra mim é muita gratidão, né? Eu quero aqui agradecer a Francisco Coelho, gente, ao canal Enigmas Histórias e Contos, que é um canal de bênção, sabe? Sempre tá aí junto com Ponta da Serra, fazendo alguma coisa, ajudando as pessoas que precisam. E eu só tenho a agradecer a Francisco Coelho e seu canal Enigmas Histórias e Contos. Vou pedir a todos vocês, gente, que ainda não foram, se inscreveram. Se inscreve e deixe lá um comentário. Porque aqui do Sítio Evo Moura, acho que foi muita gente que se inscreveu, mas não comentou, né? E aí eu queria pedir a vocês que se inscrevam lá e comentem. E é isso aí. Só gratidão. Minha palavra hoje é muita, muita gratidão. Não é isso, Kumara? É, com certeza. Eu também quero agradecer a Francisco Coelho. Estou muito feliz, muito satisfeita, Francisco. Nós todos, em nome da comunidade. Todo mundo, né? Porque todos ficaram felizes porque você doou esse sistema pra nós, aqui ó, pra comunidade. E só você, só você mesmo, Francisco, que faz isso por nós. Pois é. Porque você é um ator, sabendo que você é uma pessoa de um bom coração. Uma pessoa que ajuda muito as pessoas que precisam. Ajuda. É por isso que eu lhe digo muito obrigado, muito obrigado mais uma vez. Que Deus lhe abençoe. E que Deus abençoe sempre, né, Kumara? Que Deus abençoe. Deus abençoe sempre. Aqui é a Capela do Sagrado Coração de Jesus. O Coração de Jesus vai lhe abençoar e proteger você e toda a sua família. E com fé em Deus, você, logo, logo, você vai estar com o seu canal bem monetizado e com bem muito. É isso mesmo. Deus vai abençoar e tocar no coração das pessoas. Que as pessoas vão se inscrever e vão lhe ajudar. Tudo. Quem graça faz, graça merece, não é isso? Com certeza. E obrigado, obrigado. Pois é, também agradeço muito. É verdade, eu só tenho que agradecer mesmo a ele, pedir saúde, que continue sendo essa pessoa, que ajuda sempre a quem precisa. Pois é. E só ele mesmo podia fazer por nós o que ele fez. É mesmo. Aqui a comunidade é muito reunida, assim. Pois é. Mas todo mundo ajuda. Mas... Mas não... É mesmo. Foi. Foi. Com certeza. Tá no tempo seco, sem chuva. Na seca, Vandê. Tá muito seca aqui. É. Pra nós limpar aqui a capela. Era carregando água ali de perezinha, com todo o sacrifício. É. Seca na cisterna dela. Água também. Pouca. Pouca, né? Que já é longe. Então nós só temos que agradecer. É muito bom. A ele. Obrigado por tudo que você fez. Por nós e por todos. Pois é. Pois é, Vandê. Eu também agradeço. Gente, essa é Vandê, minha amiga. Deberia estar lá de trás no sol quente. Gente, nós estamos sentando aqui debaixo de um caminhão. Hahaha. Então é isso aí, Armin. Eu vou mostrar aqui mais a cisterna, viu? Mostra aí o povo encarando o sol. É mesmo. Muito sol mesmo. Porque aqui é muito quente. Tá muito quente. Então tá bom. Deixa eu ir lá. Estava bem sentada ali na sombra também, mas... Vou lá. Pois é, gente. Aqui já tá terminando. Né? Já tá nos finalmente, né? Isso, Carlos? É. Pois é. Pois é. Pois é, rapaz. Tá perto. É rápido, né, Elin? É, Elin. Elin aqui também. Já botou a mão na massa aqui. Elin é empreendedor. Elin é da comunidade. É quem faz todos os serviços aqui na igreja também, né, Elin? É. E com muito prazer. É verdade. É isso aí. Elin é nosso amigo também, que mora aqui. Vizinho. E... E... E é... É isso aí. Tá acabando, né, Demar? É. Tá na... Não. Pois é. Graças a Deus. Hoje tá terminando. É cedo também. Tá. Teve umas ajudas, né? Teve uma mão de obra boa aí. Aham. Ajudando. Isso é bom, viu? É. Pois é. Tá bem pertinho aqui, gente. Pois é, meu povo. E aqui... A equipe já tão tomando um... Um lanche aqui pra viajar. Porque a cisterna já tá concluída, né? Isso, Zé? Com certeza. Tá no jeito aí. No jeito de colocar água aí. Pois é. Graças a Deus. Ali tá Vito tomando um cafezinho. É. E aqui é Demar. Que... É... Trabalhou muito. Agora esmoreceu, né, Demar? Foi. Tá tomando um cafezinho também. Tão todo mundo tomando um cafezinho, né? Pra... Pra viajar. Que já... Acabou já a cisterna. Vou mostrar aqui. Pois então... É. Eu quero agradecer a cada um de vocês, viu? É... Por você estar aqui. Fazer esse serviço aqui. Deixa a cisterna bem feita aqui pra essa comunidade. Então, obrigada. E... E... Acompanha lá no canal, tá bom? Vamos, sim. Concluiu, Carlos. E aí? Tá... Acabou, né? Graças a Deus. Tá, tá concluído. O menino ali tá só dando um acabamento. Ah, pois é. Gente, aqui tá... Acabou. Já. Graças a Deus. Olha que negócio bem feito, gente. Olha só. Aqui é a cisterna do sítio Eva Moura, gente. Aqui não dá pra vocês ver, né? Se vocês vissem que coisa bonita, né? Que ficou aqui. Ficou bem feito. Então, Matrezinha, vou encerrar o vídeo por aqui. Viu? É... Tá certo, minha filha. Vamos encerrar aqui. Hoje o dia foi de luta, né? Foi. De tudo, mas foi bom, né? Foi bom demais. E ver essa cisterna feita é só... Alegria. É só alegria agora, né, Vandé? É só alegria. Espera agora que tá água. O sol tá quente. As abedeiras apuradas. Comendo os cabelos, vai. As abedeiras apuradas. Tudo tá valendo, né, comadre? Tá, minha filha. Mesmo assim, mas o sol quente... Pega aí, Vandé. Tá arregando o cabelo dela mesmo. Não tá marchando quente, não. É. Porque estamos muito felizes. Pois é. Nós só temos que agradecer a Francisco, né? Por ele ter... Pois é. É. Nos ajudado com essa cisterna. Pois é. A palavra hoje é gratidão. Gratidão. Tudo de bom pra ele, pra família dele. Nós só temos que agradecer. É isso aí, Vandé. Somente, somente. Porque nós agora estamos muito felizes. Ele ter doado essa cisterna pra nós. Foi bom demais. E saber que tem essa cisterna aqui, quando tiver água. E alguém da qualidade precisar também. É isso, Vandé. Boca a disposição de todo mundo. É verdade. É muito bom. Não, aqui é uma coisa que... Aqui é pra sempre, né? Por toda vida. E que vai servir muito. Imagina aí, no tempo dos novenários, vocês é um sacrifício pra trazer, né? A água e tudo. E agora a cisterna tem aí, minha filha? Só tirando aqui, ó. Entrando dentro da cisterna, né? Porque tem os novenários, tem as quermes que gastam muita água. Brigar de lavar a igreja todo dia, né? E usar pra tudo. Hoje, pra fazer a cisterna aqui, ó. Tem que carregar, né? Água. Água. Estante. Carroço. Mas aí, com todo o sofrimento, deu certo. Deu certo. Tudo é com batalha, né? Mas não existe vitória sem batalha, pode ter certeza, viu? A gente tem que batalhar muito pra poder. E aqui de Pocahavagar. Porque imagina se vocês conseguem o dinheiro, a terra pra fazer o reboco. Aonde que buscar água, né? Como que fazer? Onde que botar, né? É verdade. Tem a cisterna aqui. E aqui, agora, é só botar uma carreira d'água aqui. Juntar com a comunidade, aí dá um jeito, bota uma carreira d'água. E pronto. Tão tranquilo. É. É isso aí. Tão tranquilo. Que essa aqui mesmo sabe o quanto custa. É. Ela mora aqui, é vizinha minha, mas ela sabe o quanto é sofoco de nós pra nós. É mesmo. O que nós tínhamos também de gastar água da cisterna dela, né? Então. Porque nós, quando se ajuntar vai pra lavar, mas nós tínhamos que economizar. Porque a água é difícil, né? É. E a cisterna dela é pra tudo. Pois é. E agora com a cisterna aqui, isso é tudo de bom. É tudo de bom. Graças a Deus. Pois então é isso, minhas amigas. Eu também só agradeço. E vou pedir a vocês novamente, se inscrevam no canal. Enigmas, histórias e contos. E ele merece, sabe? Ele merece. Comentem lá. Um bocado de gente me diz. Vaneto, eu me inscrevi. Mas aí não comentou. Comentem pra ele ver que... Pra todo mundo ver que a comunidade Eva Moura se inscreveu mesmo no canal. E que tá junto com ele, tá bom? Dando essa força, né? E é isso aí. Sempre ver os vídeos dele até o fim. Porque é uma história boa aí. Pra gente ajudar ele, né? Nós agradeço a ele e a você também. Você também é quem corre atrás de você. É, com certeza. Já ajudou muita gente. Oh, obrigada. Através de você também. É que nós se sentamos felizes. Oh, obrigada, Vandê. Obrigada a você e a ele. Obrigada. Oh, por nada. Deus abençoe a nós todos, minha filha. É isso aí. É o que eu posso. Sempre estou por cá, viu? Vocês sabem que nós estamos juntos. E que Deus nos abençoe. Amém, amém. Então tá. Deus abençoe a nós todos. Tchau. Amém, minha filha. Pra nós todos. Tchau. Tá bom. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Me dê uma força aí. Deixa um joinha pra fortalecer. E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau.